Minha vida é alegre Tenho você comigo Onde foi que eu errei Pra receber este castigo Tantos sonhos, quantos planos Tanto amor que eu dei a você Quantas vezes nós brigamos Mas nunca foi pra valer E agora você quer Ir embora pra nunca mais voltar Me deixando desse jeito Por favor, meu grande amor não vá Me abraça, meu amor Tenho medo de te perder Eu preciso do seu calor Não sei viver sem você Não posso imaginar Você distante de mim E prometo não mais brigar Por favor, não se afaste de mim Tantos sonhos, quantos planos Tanto amor que eu dei a você Quantas vezes nós brigamos Mas nunca foi pra valer Tantos sonhos, quantos planos E agora você quer Ir embora pra nunca mais voltar Me deixando desse jeito Por favor, meu grande amor Por favor, meu grande amor não vá Me abraça, meu amor Tenho medo de te perder Eu preciso do seu calor Eu preciso do seu calor Não sei viver sem você Não posso imaginar Você distante de mim E prometo não mais brigar Por favor, não se afaste de mim Eu preciso do seu calor 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 Eu preciso do seu calor